Olá meus amores, boa tarde Brasil, boa nascer Itália. Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem minhas amigas, que Deus ajude que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês, ok? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, passou por aqui, caiu por aqui de paraquedas, eu sou a Adriana Santos e hoje eu vim aqui com mais uma receitinha no meu canal para vocês. É uma receita italiana, ok? Espero que vocês gostem e se gostar, olha, não se esqueça, já vai se inscrevendo, ative o sininho, deixa aquele like para mim, porque vem muita coisa aí no meu canal, vocês encontram bastante coisa interessante, ok? Vem comigo, venha! Olha eu aqui de novo, com a minha roupinha. Não, estou brincando. Vamos lá, né? Vamos lá. Olha, minhas amigas, para essa receitinha aqui, eu vou usar tomate, eu botei aqui 3 tomates porque é pequenininho, mas que for grande, tu vai botar 1 tomate. Cenoura, estou botando aqui umas 4 cenouras, salsão, 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 salsão aqui tem outro nome, cebola roxa, alho e louro. Eu vou botar, já botei aqui a água para esquentar, a água já está aqui esquentando e isso aqui vai tudo ali dentro, esse tempero vai tudo ali e vou deixar ela ferver pelo menos por 30 minutos, ok? Eu vou botar o louro, não, o louro, a salsa, o salsão, os tomates, se mete tudo, tomate, louro, as cenouras, tá vendo? Tudo. E os dentes de alho. Deixa eu ferver por 30 minutos, que é para poder, quando eu botar o lapredoto, quando eu botar o lapredoto, pegar o gosto, porque é um brodo, um brodo, como a gente fala em Brasília, você vê o suco, sugo, sugo, né? Um caldo, um caldo com tempero, ok? Que a gente vai fazer primeiro. Ah, minha amiga, eu vou explicar a vocês o que é o lapredoto, porque não adianta vir aqui e falar, estou fazendo o lapredoto, que vocês não sabem o que é, né? O lapredoto é isso aqui, é quase igual a nossa dobradinha, mas vocês veem que é diferente, né? Ele é o intestino, uma parte do intestino da vaca, do boi, e então eles fazem isso, é uma coisa típica daqui de Firenze, né? Que eles fazem e comem com pão. Nos trelias, onde vocês vai aqui, que alguém vim aqui na Itália, não deixa de experimentar, é muito bom. Para quem gosta de dobradinha, tem pessoas que não gostam, meus filhos mesmo, são uns que não gostam, nem minha filha, nem meus netos, que moram aqui. Eles não são muito chegadas, não. Mas para quem gosta de dobradinha, gosta também, porque é muito gostoso isso aqui. E aqui, nos trelias, onde você vai no centro turístico, aqui em Toscana, Firenze, porque é uma coisa típica de Firenze isso aqui. Aqui na Itália, cada lugar tem uma coisa típica da sua cidade, entendeu? É como no Brasil também. Então, você vai nos trelias, que você encontra, tem sempre lá um predoto, que eles comem com pão e com uma salsa que se chama Salsa Verde. Tá? E é assim, do jeito que eu estou explicando para vocês que se faz. Que enquanto lá no Brasil, vocês quiserem fazer para experimentar, faz. Eu vou, quando estiver fervendo ali, vou deixar fervir por meia hora. Quando estiver fervendo, eu vou botar um predoto e vou botar um pouquinho de pimenta do reino em grão. Tá bom? Então, quando estiver fervendo, eu volto para mostrar para vocês. Já está fervendo, né? Olha, já tem meia hora que está aqui fervendo. Tá vendo? Agora, eu vou botar o lão predoto. Eu vou botar o lão predoto. Para cozinhar. Tá vendo? Olha, eu botei o lão predoto. Dá para vocês verem, né? E agora, depois que eu botei o lão predoto, eu vou botar um pouco de... Pimenta do reino, grão, grão de pimenta do reino e um pó de sal, lógico, né? Senão, vai ficar sem sal, né, minhas amigas? Um pouco de sal. E vou deixar cozinhar por mais 40 minutos. 40 minutos ou mais. Tem gente que deixa cozinhar por duas horas. Outro deixa por uma hora. Eu vou deixar, por enquanto, mais 40 minutos cozinhando. Depois que eu ver que não está bom, eu deixo mais, ok? E vamos lá. Ah, e hoje também tem um vídeo que o meu marido está fazendo fritela de riso. Fritela de riso. É o de riso. É também típico de Toscana. Se faz no dia dos pais. Aqui se faz mais no dia dos pais. Vocês vão ver ali como é que se faz o fritela de riso, ok? E é ele que está fazendo, minhas amigas. Dá aquele like aí, hein? E assiste o vídeo até o final, hein? Então está aqui, minhas amigas. O lampredoto que vai cozinhar por 40 minutos. Ou mais. Ou mais de 40 minutos, ok? Depois eu venho mostrar a vocês como que ficou. Deixa ele cozinhar. E não se esque... Que gostar. Que não gostar. Que vocês gostar, não se esqueçam, tá? Vocês já sabem. Não vou falar mais. Esse canal aqui, eu vou dizer para vocês. É um canal de receitas. É vrug. É rotina. História. Mostrando um pouco do meu dia a dia. E superação de vida. E muito mais para vocês. Entendeu? E essa carinha linda aqui, pretinha, mas muito bonitinha, sou eu, Adriana. Meu marido é um palhaço, sabe, gente? Olha só. O clássico lampredoto que se manja em Toscana, em Firenze, nos trailer, é com pão. É assim que eles fazem. Não esse pão, porque é um pão maiorzinho. Eu vou fazer com esse para poder mostrar a vocês como que é o pão aqui, ok? O lampredoto é pronto. Porque nós vamos comer com arroz. Fiz arroz. Com arroz e essa... Essa... Essa salsa verde. Tá vendo? Se mete a salsa verde e o óleo picante. E a pimenta. Vai, meu marido vai fazer um para mostrar a vocês como é que eles fazem no estrele. Olha, tá bem cozido, ó. Ó. Se corta ela assim, um pedacinho, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá bem cortadinho, tá vendo? Vou botar vocês. Aí vai, bota no pão. Eles lá esmolham o pãozinho. Entendeu? Salsa verde. A gente tá botando a salsa verde. Aí meu marido me confunde. É, vocês ganham. Vocês ganham que eu confundi. Tá metendo a salsa verde. E um pouquinho de óleo picante, que é a pimenta. Tá vendo? Aí bota a pimenta. Depois, bota um pisco de sal, de sal, um pouco de sal em cima. Um pouco de pimenta do rênio. Mais um pouco de... Do lampredoto. Agora molha um pouquinho, ó lá, no caldo. Se molha, tá vendo? A partir de cima é esmolha. E bota em cima do pão. Isso se chama... Olá. Lampredoto. Baninho com o lampredoto, ragazzi. Baninho com o lampredoto. Diretamente da Firenze. Aí, mande, amor, mande. Bom, amor. Muito bom. Então, minhas amigas, assim é o lampredoto. Ok? Eu vou comer com arroz e a salsa verde. Meu marido come com pão. Assim termina mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem, ok? Que gostar, deixa o like. Comentário. Ative o sininho. Aqueles que não é inscrito, se inscreve, ok? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.